Oi gente, boa tarde. O Globo Esporte está no ar e começa hoje a 31ª rodada do Brasileirão Cruzeiro Pega Chapecoense. E você vai ver o que está deixando o técnico Mano Menezes todo orgulhoso. O Atlético encara o Botafogo na Ilha do Governador no Rio. Um jogo que promete muitos, muitos gols. Amanhã tem a meia maratona do Rio ao vivo no esporte espetacular. E você gosta de história de amor? Então vai adorar o André e a Ana, unidos pelo esporte. Que história linda. E daqui a pouquinho você vai ver que o clima esquentou no treino do Internacional Meia. E essas brigas não são bons exemplos para a criançada. Nem nesta Semana das Crianças vamos saber como o esporte pode se transformar em uma carreira profissional. O Globo Esporte vai ser interrompido por causa da propaganda eleitoral gratuita. Em 10 minutos a gente volta para mostrar o clima. O Globo Esporte de volta com drible, golaço e um monte de lambança na 30ª rodada do Brasileirão. É o G10. E amanhã tem a etapa da Stock Car em Curitiba. E o campeão olímpico Arthur Zanetti mostrou que também é bom de braço no volante. Daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro. Você vai saber. Estamos de volta com o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense amanhã no Mineirão. E o Cruzeiro que já teve a pior defesa do campeonato não está mais sofrendo gols. E o Globo Esporte termina aqui. Bora lá curtir o sabadão que o final de semana está só começando. Até segunda-feira. Beijo e tchau. Oi gente, boa tarde. O Globo Esporte está no ar e começa hoje a 31ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro pega a Chapecoense. E você vai ver o que está deixando o técnico Mano Menezes todo orgulhoso. O Atlético encara o Botafogo na Ilha do Governador no Rio. Um jogo que promete muitos, muitos gols. O Globo Esporte de volta com drible, golaço e um monte de lambança na 30ª rodada do Brasileirão. É o G10. Estamos de volta com o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense amanhã no Mineirão. E o Cruzeiro, que já teve a pior defesa do campeonato, não está mais sofrendo gols. Amanhã tem a meia-maratona do Rio ao vivo no Esporte Espetacular. E você gosta de história de amor? Então vai adorar o André e a Ana, unidos pelo esporte. Que história linda. E daqui a pouquinho você vai ver que os... E o clima esquentou no treino do Internacional. Meia... E essas brigas não são bons exemplos para a criançada. Nem nesta Semana das Crianças vamos saber como o esporte pode se transformar em uma carreira profissional. O Globo Esporte vai ser interrompido por causa da propaganda eleitoral gratuita. Em 10 minutos a gente volta para mostrar o... E amanhã tem a etapa da Stock Car em Curitiba. E o campeão olímpico Arthur Zanetti mostrou que também é bom de braço no volante. Daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro. E você vai saber. E o Globo Esporte termina aqui. Bora lá curtir o sabadão que o final de semana está só começando. Até segunda-feira. Beijo e tchau.